Olá, boa tarde pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam, convido vocês para ficar até o final, porque hoje tem bolo do Botafogo, é isso aí, um super fã do time do Botafogo. E faço outro convite, a você que não está inscrito aí no canal, se inscreve aí, são muitos vídeos aí esperando por vocês, tem muita coisa bacana aí pessoal, é mais de mil vídeos aí esperando por vocês, mas vamos a esse bolo, esse bolo aqui, sei lá, de papel arroz, imagem escolhida pela cliente, então bora lá colocar papel arroz. Pessoal, esse aqui eu não vou, eu vou colocar os dois juntinhos do jeito que está aqui ó, é um torcedor super fã, estou tirando aqui da embalagem, tiro no momento da utilização. Olha, eu puxei ali, peguei fazendo um cortinho ali, mas isso daí não tem problema algum ali, então bora lá fazer a aplicação. Eu vou decorar em cima, pronto. Só não posso passar a mão ali agora. O papel arroz está aplicado e volto desenrugando aqui o papel. Pessoal, enquanto enruga ali, vou começar a decoração aqui na lateral, vou utilizar aqui o bico 402, tá? Então vou fazer aqui, vou começar por aqui ó. Então vou só pegar aqui ó, e aqui. Só subindo aqui, vou fazer detalhes em preto aqui no nosso bolo também. Tem o batimento do chantilly já no canal aí pra vocês. Ó, tá dando uma paradinha aqui. Tá dando uma paradinha aqui. E esse fã aí do bota-fogo. É muito rápido aqui a decoração pessoal, aqui da nossa lateral. Ó, já estou chegando aqui. E aqui já está pronto a nossa lateral, o nosso bolo. Aqui o papel ó, vocês podem ver aqui já. Vou fazer assim, agora eu tenho que tomar cuidado, né? Já que eu fiz a aplicação. Mas como eu vou usar chantilly aqui, então eu só vou aqui mesmo no desenho do bota-fogo. E a imagem, ela se enruga rapidamente quando tem a cor, né? Como eu já falei pra vocês. E quando é assim, ele demora um pouquinho mais. A gente consegue também alisar. Mas vai um pouquinho mais de tempo. Aí, como eu vou cobrir, eu não vou alisar. E vamos continuando. E agora com o bico 1M, eu vou fazer conchas aqui na lateral. Primeiro eu vou fazer conchas, depois eu vou fazer outro trabalho também. Então, fazendo conchas aqui na lateral. Bico 1M da Wilton. A gente enche, desce e puxando. Vou fazer lá também, ó. Estou fazendo no mesmo sentido. Acho que quem já me acompanha, percebe que eu faço no mesmo sentido aqui. Lá. E vamos continuando. Aqui nesse meio, pessoal, eu vou utilizar o bico chuveirinho. Estou usando adaptador. É o 233 aqui da Wilton. Aproveito e já deixo todo fechadinho aqui, ó. A imagem. Aqui também. Acertando ali. Acertando aqui. Assim o nosso papel também fica preso. E vamos continuando os detalhes desse bolo do Botafogo. E olha aí, pessoal. E vamos fazer detalhes em preto, bico 21. Olha, eu deixei aqui pra vocês verem. O corante da iceberg não precisa de base. Você parte direto para o corante, tá? Então, aqui é o preto. Deixei descansar até que eu cobri aqui, tá? Então, preto extra forte desse bolo. Vou fazer aqui. Na parte de cima e na parte de baixo. O acabamento pela parte de dentro, tá? Então, vou fazer um torcidinho ali, ó. O oizinho pra dentro, o oizinho pra fora. Aqui na parte dentro do meu bolo. Vou fazer lá também, ó. Se você deixa descansar um pouquinho o seu corante, você nem precisa usar tanto, tá? E o corante também não amarga. Vamos fazer um torcidinho aqui na base também do bolo. O oizinho pra dentro, o oizinho pra fora. É um pra dentro e um pra fora. A gente vai aqui fazendo os detalhes aqui do nosso bolo. E olha a diferença que vai dando quem está acompanhando o nosso trabalho. E agora aqui, tá enfeitado o bolo já de confeitos. E hoje vai ser tudo preto e branco aqui esse bolo. Um capricho pra esse príncipe que gosta aí de um futebol. Então, eu vou colocar aqui as bolinhas, enfeitando aqui, aqui, e aqui. E aqui que eu só vou colocar o parzinho aqui. Deixa eu ter aqui. Vou colocar aí na parte de baixo, apenas, ó. Jade Confeito, deixo pra vocês aí na descrição do vídeo. O link que vai direto para o site da Jade também. E vou mostrar pra vocês como ficou esse bolo. E olha aí, pessoal, mais um bolo aqui finalizado. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final. Deixaram aí seu like pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí E aí